Olá, maternal! Que saudade que eu tava de vocês! Hoje é sexta-feira, tem muita coisa legal pra gente fazer hoje, então, sem mais delongas, chama todo mundo que tá aí com você pra fazer aquela rodinha, começando pela nossa musiquinha de boas-vindas! Olá, amiguinhos, como vai legal? Olá, amiguinhos, como vai legal? Legal! Falaremos o possível para sermos bons amigos. Olá, amiguinhos, como vai legal? Diz pra tia Vicky Maternal, como que tá o tempo aí hoje? Tá sol, calor, tá chovendo, frio. Como que tá o tempo aí hoje? Não abriu a sua janelinha? Então, ó, prepara a janelinha. A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Vocês lembram quem era que tinha um sítio cheio de bichinho? O seu lobato! Então, vamos descobrir quais eram os bichinhos que ele tinha lá? Seu lobato tinha um sítio iaiaô E nesse sítio tinha uma galinha iaiaô Era pó, 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 pra lá, era pó, 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 pra cá, era pó, 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 pra todo lado iaiaô Seu lobato tinha um sítio iaiaô E nesse sítio tinha um gatinho iaiaô Era miau, 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 pra cá, era miau, 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 pra lá, era miau, 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 pra todo lado iaiaô Seu lobato tinha um sítio iaiaô E nesse sítio tinha uma vaquinha iaiaô Era mom, 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 pra cá, era mom, 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 pra lá, era mom, 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 pra todo lado iaiaô Iaiaô O seu lobato tinha um sítio iaiaô E nesse sítio tinha um cachorro iaiaô Era au, 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 pra cá, era au, 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 pra lá, era au, 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 pra todo lado iaiaô Lembra que a gente já falou sobre o meio ambiente, sobre a importância dele para os animais Que é onde os animais conseguem a sua comida, conseguem beber água, tem também as árvores Árvores e vários outros lugares como os rios, os mares, que servem de morada para os animais Então, hoje, infelizmente, a gente está vivendo uma coisa muito, mas muito triste Tem uma parte do nosso Brasil que está pegando fogo maternal Está pegando fogo e esse fogo está destruindo as nossas plantinhas, as árvores E sabe o que está acontecendo? E sabe o que está acontecendo? Está destruindo tudo isso E quem é que está sofrendo mais? Os animais Isso mesmo, maternal Vocês sabiam que por conta de todo esse fogo que está queimando nosso meio ambiente Os animais também estão sofrendo? Lembra que a tia Vicky, com certeza a família e a mamãe e o papai Sempre fala que fogo não pode brincar porque senão queima e machuca? Pois é, o fogo está queimando e machucando os animais que moram na natureza E isso é muito triste A gente precisa cuidar do nosso meio ambiente Para a gente não fazer mal nem para a nossa natureza Nem para os animais que moram nela Então, maternal Em especial hoje, a tia Vicky vai deixar duas sugestões de atividade para vocês fazerem Isso mesmo As nossas atividades de hoje vão ser em homenagem a esses bichinhos Que infelizmente estão sofrendo Estão tristes Estão se machucando E perdendo a sua casinha na natureza por causa do fogo Família, chegou a sua hora de tentar ir pertinho da criançada E prestar atenção nos materiais que a gente vai precisar Para colocar em prática as sugestões de atividade de hoje A primeira sugestão de atividade é uma dobradura do lobo guará Isso mesmo Nós vamos fazer uma dobradura de um desses bichinhos que tem sofrido com as queimadas no nosso Brasil Para essa dobradura nós vamos precisar de uma folha e uma tesoura Primeiro passo é dobrar a folha ao meio Depois que dobrar ao meio, nós vamos dividir E cada pedacinho dessa folha vai ser uma parte do nosso lobo guará Uma vai ser o corpinho, a outra vai ser a cabeça Então, depois que cortou ao meio Você vai pegar a folha que você cortou E vai juntar a pontinha Lá no cantinho da folha Ó, dobrou e juntou a pontinha O que sobrar vocês vão cortar E aí ó, vai fazer dois triângulos Um com cada metade da folha E presta atenção agora que começa a parte que a gente dobra E faz o nosso lindo lobo guará Para começar a nossa dobradura Nós vamos pegar um dos triângulos E esse aqui vai virar o corpinho do nosso lobinho Então ó, primeiro Você vai dobrar ao meio De levinho Só para dar uma marquinha Depois que você fez essa marquinha Aí ó, você bota em pé E dobra a pontinha na marquinha que você fez Vai ficar assim ó Esse é o corpinho E esse vai ser o rabinho do nosso lobo guará Para fazer a cabeça A marquinha não vai ser no meio Ela vai ficar um pouquinho para o lado Tá vendo? A distância Então ó, é só você deitar o triângulo assim E quando você for dobrando Você vai vendo a distância Das orelhinhas E ó, do focinho Fácil, fácil, né? Agora é só juntar a cabeça com o corpinho E o nosso lobo guará tá pronto Chegou a vez do maternal de desenhar o focinho Desenhar o olhinho E colorir o nosso lobo guará Aqui a tia Vicky usou uma folha colorida Em casa vocês podem usar a folha branca E deixar que o próprio maternal pinte o lobinho Muito legal né, maternal? A tia já tá curiosa para ver como que ficou o lobinho de vocês A segunda sugestão de atividade É fazer um tamanduá Que também é outro bichinho Que tá sentindo muito com todas essas queimadas Com todo esse fogo na natureza O tamanduá nós vamos fazer de rolo de papel higiênico E aí pra montar o tamanduá Vai dar criatividade de vocês A tia Vicky vai colocar uma foto aqui ó Pra vocês verem como que ele vai ficar No final de toda a obra de arte de vocês Vocês vão usar o rolinho, tá vendo? Vai pintar bem bonito O focinho dá pra fazer um cone usando folha colorida E aí o rabinho, as patinhas Vai contar com a ajuda da família, tá bom? O maternal vai pintar O maternal vai montar com a ajuda de vocês E aí quem quiser faz aí ó O matinho, faz o formigueiro com as formiguinhas Do jeitinho que o tamanduá gosta A natureza limpa, linda e com formiguinha pra ele se alimentar Bom, por hoje é só Que vocês tenham um final de semana muito gostoso Com toda a família de vocês Um beijo Tia Vicky tá morrendo de saudade E eu espero o registro de vocês, hein? Eu quero ver como que ficaram essas obras de arte Beijo maternal Tchau Tchau